Propriedade de alto padrão, a venda no Pará, 143 alqueres e de pastagem 139 e 4 alqueres de mata 12 fora da BR-26 de repartições Nova 2 Corrais Umbrete 0. Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Mudar o rumo dessa história No final de uma derrota Começa uma vitória Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi te perdendo que eu Caí na realidade Deixe o tempo passar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Deixe o tempo passar Deixe o tempo passar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar